Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Conexão Marília. A vitalícia, a levíssima água de marília. Exija, peça, diga, eu quero vitalícia. A única água adicionada de sais no estado de São Paulo. E com a gente também, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui sobre emoções e festas. E eu tenho a honra de receber aqui a Edilene Nassar, que é psicóloga, palestrante, especialista em inteligência emocional. E está aqui conosco para falar exatamente sobre esse tema e nesse momento super oportuno. A gente está aí às vésperas de mais uma virada de ano, uma festa natalina, enfim. E esse tal do fim do ano que provoca um corre-corre tremendo nas pessoas. Edilene, muito obrigado pela presença. É sempre uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Muito obrigada de novo pelo convite. Honroso de estar no seu programa, nessa casa, querida. E falar de um tema importante que está nesse corre-corre. A gente estava até comentando que a gente está nessa correria. E se a gente não entrar na correria, a gente é atropelado. Não é isso que acontece? Então a gente acaba tendo que entrar nesse ritmo frenético da correria. É bem isso mesmo, né? Eu dizia exatamente isso para a Edilene. Eu falei, Edilene, às vezes, mesmo que a gente não queira entrar no corre-corre, porque eu já me decidi, depois de algum tempo, e algumas reflexões nesse sentido, foi assim, qual a necessidade de um indivíduo acelerar tudo no final do ano? Só que tudo à sua volta parece que está acelerado. Se você não acelera, você fica para trás, né? Que fenômeno é esse? Isso. É um fenômeno mesmo, né? Como o mundo está acelerado, como o mundo está agitado, como está... Não tem tempo. É até aquela síndrome do pensamento acelerado. O pensamento está acelerado e a gente vai nessa mesma direção. E nós, como nós estamos acelerados, você pode ver que quando você está acelerado, você não tem paciência com a lentidão com o tempo do outro. Verdade. Todo mundo é lerdo, você não aguenta. A gente estava aqui, a pessoa, não, o mundo vai começar ou não vai, né? O mundo está rodando ainda. O mundo rodando e a gente parava aqui. A gente não tem paciência, porque a nossa mente continua. A gente está sentado aqui e a nossa mente está a mil por hora, nos outros projetos, nas outras coisas, né? Porque vem esse efeito aí, tecnologia que vem a mil por hora, né? Tudo muito rápido, tudo megabytes, tudo... É. E a gente tem que acompanhar. E aí? Será que tem que acompanhar mesmo? Fala, nós temos que acompanhar e se não temos, como é que a gente se porta diante de uma situação como essa, né? Como é que eu consigo respeitar a minha velocidade? Sim, sim. Eu acho que primeiro a gente tem que saber qual que é a sua velocidade, qual que é a sua voltagem. E respeitar, né? Precisamos respeitar a nossa própria velocidade. Porque acontece muito dessas pessoas que estão nessa velocidade, nessa vibe, né? E fica impaciente com o seu tempo, com a sua velocidade, com os seus projetos, porque ele precisa fazer todo o projeto dele, né? Ele precisa cumprir toda aquela agenda daquela pessoa. A agenda daquela pessoa é a agenda dela, não é a sua, né? E ela fica acelerando a sua, pra ficar bem com ele. Então você precisa primeiro priorizar você. Primeiro você, primeiro pra você, saber, ter os seus projetos, saber onde você quer chegar, o que você quer fazer naquele dia, né? A gente não tem que fazer tudo num dia só. O mundo está vivendo um mundo adoecido. O mundo está adoecido e a gente está formando famílias adoecidas, crianças adoecidas, ansiosas, aceleradas, né? E eles não têm que entrar nesse ritmo. Não tem que ser dessa velocidade. A gente vai brigar um pouquinho, a gente não tem que ir contra a maré, mas pelo menos fazer um equilíbrio de tudo isso. Nem tanto lá, nem paradeira total. Vamos fazer o equilíbrio. Oi, Dilene, mas assim, isso a gente percebe que isso vem acontecendo independente da época, né? Esse acelero todo. Não sei se essa palavra existe, aceleração. Mas é... Acelero. A gente percebe que está todo mundo acelerando mesmo. Agora, nessa época em especial, quer dizer, às vésperas de Natal, Ano Novo, Virada do Ano, a impressão que se tem, assim, que algumas coisas, se eu não fizer até o dia 31 ou 30 de dezembro, eu não vou conseguir fazer em janeiro, né? Quer dizer, parece que isso fica mais exacerbado nesse período. Sim, é exagerado. Inclusive, isso é muito gerado pela mídia, né? Eles fazem essa pressão, esse terrorismo, né? A gente vê aquelas propagandas, só amanhã, só amanhã, você tem que sair correndo. Então a gente tem... Ou então a Simone perguntando, então, é Natal, o que você fez? É, isso é o desespero. É bem isso, acho que questiona. E essa época de final de ano, três meses para terminar o ano para o final, é uma época até triste para muita gente. E a gente faz esse balanço e não está muito legal. E daí vem essa correria. Essa correria para o lado errado, né? Para o comércio, para a compração, para a começão. E não vai para o lado certo. O que você fez para o lado essencial da sua vida? O que é essencial na sua vida? Às vezes você correu muito para todos os seus projetos. E o principal projeto, que é a sua vida pessoal, essência, família, seu cônjuge, seus relacionamentos, seus filhos. Estão lá, mofanta, você não sabe nem onde está com os projetos deles. Então, a vida mudou, mudaram-se os valores. E a gente está correndo em direção errada. Em direção totalmente inversa do que é essencial para a vida, né? Da felicidade. Essas coisas que nós estamos construindo, a gente reconstrói se a gente perder. E a família? Passou o tempo. Aquele meu filho lá de dois, três anos, agora você olha... Ele não volta nunca mais a ter dois, três anos, né? Não tem, passa, é muito. Então, essa consciência é isso. Então, cuidado, observe bem para onde, para que lado você está correndo. Para a gente não passar por outro ano e chegar no Natal de novo e o que você fez? Correu para o outro lado e a família, o essencial, ficou para trás. É porque acho que é importante a gente ter essa noção, essa percepção de que nós podemos, né? E que nós temos a opção, na verdade, de fazer aquilo que você falou. De ter o seu próprio tempo, de, claro, não precisa ser uma paradeira total, mas você pode continuar a ter a sua vida independente de toda essa correria que acontece ao nosso lado, né? É, assim, acho que talvez o desafio seria não ser influenciado. Isso. Não entrar nessa onda. É difícil, hein? É um desafio não entrar na onda, porque é vento por todo lado, né? É pressão para você fazer aquilo, né? A gente está aí vendo os coachings, né? É, mas você vê que você... Eu consigo... Desculpa te interromper, mas assim... Eu já tive exemplos de ver pessoas que agem assim, serem até invejadas por aqueles que estão na correria em algum momento, sabe? Dizer assim, como você consegue, né? Como você consegue? Eu queria... E é admirável. É. É admirável. Eu acho que a gente tem que aprender com essas pessoas. Mas também, será que essas pessoas estão tendo vida? Se elas conseguirem ter as metas delas, os projetos delas, elas tiverem vida própria, ter um momento de saúde, de equilíbrio, final de semana e ter vida... Ai, palmas para essa pessoa. Admirável. A gente tem que aprender com essas pessoas. Saber se organizar na sua agenda, no seu tempo, para ter tempos de qualidade para você mesmo. Senão, você vai viver para o seu patrão, vai viver para os projetos de todo mundo e a sua vida pessoal, seu projeto pessoal e passa o tempo, hein? Olha lá como que... O que você não pode é estrangular e assassinar outros relacionamentos, né? Em detrimento dessa correria. Uma dificuldade que a gente tem é de falar não. A gente não consegue falar não. A gente vai topando tudo. E faz isso. E agora? Ah, não. Faz isso. Vai lá. Vai aqui. Assim. Não fala... Você não consegue falar não. Esse movimento. Não. Dá para fazer. Não. Se eu der um jeitinho, eu faço. Né? Hoje, por exemplo. É uma dificuldade, né? Mesmo, é verdade. Eu vou... A gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso. Segura essa aí. Essa do não, né? Que é importante. Porque a gente tem realmente... E me parece que nessa ciranda toda aí, dessa correria, você é solicitado, questionado muito, né? E aí você acaba no não falar não, se comprometendo demais e comprometendo outras coisas, né? Da sua vida. Então a gente volta daqui a pouquinho para falar mais aqui com a Edilene Nassar falando aqui sobre esse ponto aí, exatamente sobre a questão do não. Por favor. Eu recebo o doutor Marcelo Rodrigues, da Oral 5. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Doutor, eu tenho aqui hoje duas perguntas muito interessantes que nós recebemos pelo WhatsApp. Aliás, você pode mandar a sua também no 9600. Correio 707, tirar a sua sua... Manda para a gente aqui. O seu irmão do Acapulco, ele quer saber o seguinte. É Nassar. Quanto tempo demora o tratamento de implante dental? Olha, interessante, né? É uma preocupação, porque depois que você define o tratamento de implante dental, eu fui num evento, você às vezes tem aquela expectativa, eu quero fazer, eu vou conseguir, só que aí a partir do momento que a gente define... Enfim, você começa a se preocupar com quando eu vou poder usar esse dentinho fixo. Onde que ele está aí? Eu tenho a situação de carga imediata, em apenas 72 horas a gente consegue devolver o dente fixo para o paciente, depois de uma avaliação extremamente criteriosa, avaliação radiográfica. Mas nós temos os tratamentos convencionais, que são de 3, 4, 5 ou até 6 meses para o paciente em que nós temos o osso e conseguimos instalar o implante. E aí, nesse paciente, eu aguardo um período, Marcos, que eu até explico muito claro para o paciente que é um período que eu preciso respeitar o corpo dele. É o tempo do organismo dele formar a estrutura óssea ao redor do implante para poder ser usado. E em casos extremos, quando usamos mão do recurso do enxerto ósseo, aí eu preciso de 8 meses para a recuperação do enxerto, para a formação da massa óssea e depois eu volto a precisar de um tempo maior, de 6 meses em média, para instalar o implante. E aí eu sempre digo, mas doutor, 1 ano e 4 meses praticamente aguardando, nós estamos falando de algo que é para a gente se organizar para o resto da vida ter o dente fixo. que é para a gente poder ter ao longo de nossa vida a oportunidade de comer todo e qualquer alimento. Então o tempo é relativo nessa hora, porque o tratamento pode parecer longo, mas são poucas as visitas. O paciente passa um grande período aguardando a cicatrização, a formação da estrutura óssea. Não vai ficar esse período todo indo ao dentista. Toda semana, nada. Então passa muito rápido. E eu pergunto, mas há quanto tempo você usa a prótese total? Aí o paciente me responde, 20 anos, 30 anos. O que é um ano e meio para quem está há 30 anos com uma prótese que não deixa ele confortável. E agora rapidinho para a dona Maria José do Centro, ela quer saber, é para a vida toda? Exatamente, né? Então a nossa expectativa é realizar um tratamento que tenha uma grande longevidade. Sim, ele deveria ter a longevidade que temos os nossos dentes. Então basta, dona Maria, que ela faça a higiene, que ela faça o acompanhamento, que faça a prevenção para que esse implante tenha, assim, uma grande durabilidade. Se você tem perguntas, mande para a gente no 996002707 e vem para a Oral Sem Implantes, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Doutor, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, meu brigadão. E a você, até já.